Bom, meu nome é Maurício Noriega, eu tenho 46 anos, sou jornalista, formado na faculdade Casper Líbero, eu tenho um master também em jornalismo digital e desde 2002 eu trabalho como comentarista e apresentador no Sport TV, com uma passagem também de 7 anos no Bom Dia São Paulo, telejornal da Rede Globo, mas agora especificamente no Sport TV como comentarista, muito mais como comentarista do que apresentador e antes de começar na televisão tenho uma carreira extensa já em jornais como Folha da Tarde, Diário de São Paulo, Gazeta Esportiva, Trabalhos na Internet, uma carreira já de quase 30 anos, de 25 a 30 anos no jornalismo, a maior parte desse tempo no jornalismo esportivo. O Oswaldo Brandão, para a minha geração, ele era uma pessoa, um treinador, um ser meio mítico do futebol, o Brandão estava na imaginação de todo mundo que gostava de futebol, seja torcedor, seja admirador apenas e principalmente para mim, eu que sou filho de jornalista, de narrador do Luiz Noriega, meu pai era amigo do Brandão, ele conviveu com o Brandão e eu ia muito aos jogos de futebol desde pequeno. Então a figura do Brandão sempre esteve pairando em torno da minha convivência com o futebol através do meu pai. E é uma pessoa que marcou demais o futebol brasileiro durante quase 40 anos, uma carreira muito longa. E por essa amizade que eu tenho, que meu pai tinha, melhor colocando, com o Brandão, nós tivemos acesso a família do Brandão, isso mais ou menos por 2007, por aí, a gente conversando casualmente em casa, eu tive a ideia, falei para ele, para o meu pai, por que você não escreve um livro sobre o Brandão? Ele falou, você escreve, devolveu para mim o desafio, eu te ajudo nos contatos em alguma coisa que eu puder ajudar. Nós fizemos contato com a Regina, filha do Brandão, e com o Paulo Guaratti, um sobrinho do Brandão, que morou durante muito tempo com o Brandão e com a dona Luísa, a esposa dele. E aí nós tivemos, graças a essa amizade, a credibilidade do meu pai, do nome do meu pai, nós tivemos acesso a todo o arquivo da família do Brandão. E eu comecei esse projeto, ele foi brevemente interrompido para que eu fizesse outro projeto para contexto, que foi o livro Os Onze Maiores Técnicos do Futebol Brasileiro, que tem um perfil do Brandão, mas em nenhum momento eu abandonei a ideia de escrever o livro do Brandão. E a partir de 2007, até mais ou menos o final de 2013, eu embarquei nesse projeto, que foi muito prazeroso, teve muitas dificuldades, porque várias pessoas já morreram, que conviveram com o Brandão. Há um período do começo da carreira do Brandão, da infância, da juventude, com pouco documento, com pouco acesso à informação, então é um trabalho de pesquisa. Eu gosto de destacar que esse livro não é uma biografia, eu prefiro colocá-lo como um perfil biográfico, acho que ele se encaixa melhor. Eu não sou historiador, eu não tenho formação de historiador, não tenho conhecimento, a técnica do historiador. Eu sou jornalista e eu usei as técnicas que eu tenho como jornalista para escrever um perfil biográfico do Oswaldo Brandão, publicado em livro. Eu acho que esse livro não está direcionado apenas para os torcedores do Palmeiras e do Corinthians, times para os quais o Brandão seguramente, se não é o maior treinador, é um dos maiores treinadores da história. É um livro para quem gosta de futebol e para quem gosta de boas histórias. Eu espero que eu tenha conseguido passar para o papel uma boa história de um personagem espetacular, de um personagem fantástico. O Brandão, como ser humano, ele sempre foi muito mais elogiado do que criticado. E ele ajudou a construir a história do futebol brasileiro em vários momentos. Na passagem do amadorismo para o profissionalismo, por exemplo. Os anos 40, nos quais ele jogou e foi treinador do Palestra Itália, que depois se transformaria em Palmeiras. O Corinthians, por exemplo. Como esqueceu o fato do Brandão ter sido campeão como treinador do Corinthians em 54 e 20 anos depois manter o Corinthians na fila, deixar o Corinthians na fila no Campeonato Paulista de 74, treinando exatamente o Palmeiras. E três anos depois, em 77, tira o Corinthians da fila de 23 anos. Então são muitas histórias. E nesse período todo ele trabalhou na Argentina, no Uruguai, ele foi treinador da seleção brasileira algumas vezes, classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 58, estava trabalhando para classificar o Brasil para a Copa de 78 e não teve oportunidade de dar sequência a esse trabalho. Eu acho que é um pouco a história da evolução do futebol brasileiro contada por um personagem que teve papel fundamental dentro da política, dentro do desenvolvimento de jogadores, da rivalidade Rio-São Paulo. O Brandão sofreu muito por isso. Eu conto também no livro como isso funcionava, como era muito pior do que é hoje. Então acho que não é um livro que vai interessar somente aos torcedores do Palmeiras e do Corinthians. Interessa aos torcedores das outras equipes pelas quais ele trabalhou, na Argentina, no Independiente, no Uruguai, no Penharol, no Santos, no São Paulo, no Coritiba, no Cruzeiro, que foi o último time pelo qual o Brandão conquistou oficialmente um título. E as pessoas que gostam de boas histórias relacionadas ao futebol. O Brandão foi um personagem complexo e fascinante do ponto de vista de um jornalista que gosta de futebol e gosta de personagens e tem essa ousadia de tentar transformar em perfil a história dessas figuras maravilhosas. O Brandão marcou gerações de atletas, de jogadores e sempre foi destacado pela maioria das pessoas as quais eu entrevistei para esse projeto como uma figura humana espetacular. Essa é uma frase que você sempre escuta quando o nome do Brandão chega à discussão ou a um debate ou uma simples conversa. Todos destacam esse lado humano. Além do profundo conhecimento que ele tinha e um conhecimento absolutamente empírico sobre futebol. O Brandão era um cara que não tinha uma formação acadêmica, o Brandão era um cara de vocabulário básico, mas ele conseguia seduzir as pessoas com seu charme e com a sua capacidade de convencimento. O Brandão tinha sacadas ótimas, o Brandão unia jogadores e famílias. Ele, por exemplo, era um exímio churrasqueiro e através dos churrascos ele conseguia formar grupos. Muito parecido com o que a gente tem hoje com o Filipão, quando o Filipão fala de família escolar. Esse é um outro aspecto. Muita gente faz essa ligação do Brandão com o Filipão pelo estilo. O Brandão é um gaúcho de cidade pequena, cidade serrana, que foi tentar a sorte como jogador em São Paulo, teve problemas físicos, teve que interromper a carreira e muito cedo se transformou em treinador. E tinha um interesse enorme pelo ser humano. O Brandão era uma espécie de psicólogo, sem formação, um médico sem diploma. Ele se interessava por tudo que envolvia o dia a dia do jogador de futebol. Desde saber como está a família, se está todo mundo comendo direitinho em casa, se precisa de alguma coisa, se interessar por um tratamento, interferir no trabalho dos médicos, dando sugestão de como fazer um melhor tratamento. Então, um personagem absolutamente fascinante e que inovou em vários aspectos no futebol brasileiro e deixou uma marca. O Brandão faleceu em 89 e até hoje você escuta as pessoas falarem e falarem muito bem dele. Claro que tem gente que não gosta do Brandão, isso está colocado no livro, mas eu acho que a balança pende de uma maneira muito favorável a ele. O Oswaldo Brandão, como treinador, ele tinha sacadas maravilhosas. Aqui no livro vocês vão encontrar muitas dessas histórias. Ele era muito preocupado com a maneira com que ele ia informar algum jogador que ele ia sair do time, que ele ia deixar da condição de titular para passar para a reserva. E tem uma história que está contada aqui, que não é exclusiva desse livro, também foi contada no livro do Raul Plasman com o jornalista Renato Nogueira, que é muito interessante. Basicamente, eu gostaria que vocês lessem essa história. Eu vou contar alguns detalhes rapidamente aqui do Brandão, que ele passa uma noite inteira conversando com o Raul, tomando uísque com o Raul antes de um jogo e quando está acabando a madrugada já para anoitecer, ele conta para o Raul que, pô Raul, você não dormiu a noite inteira, ficou tomando uísque, como é que você pode jogar amanhã? Você vai para o banco, vai jogar outro goleiro. Porque ele já tinha isso na cabeça, ele estava preparado para isso e ele não tinha como chegar para o Raul direto e falar amanhã, você não vai jogar, vai jogar, vai de pé. Então ele criou todo esse cenário de uma conversa, de bebida, no quarto de concentração do hotel para dar uma preparada no clima para contar para o Raul. E ele tinha muitas coisas de capacidade de convencimento para jogador, ele falava para o jogador que era de uma posição que ele ia jogar na outra posição e falava assim para ele, eu sonhei essa noite que você vai jogar nessa posição e você vai fazer o gol. E por incrível que pareça, muitas vezes acontecia exatamente. Não se sabe se em todos os casos o Brandão sonhava mesmo ou ele inventava essas histórias porque seduzia os jogadores. Os jogadores acreditavam muito nisso. O Brandão era espírita, kardecista, praticante e ele usava um pouco disso no futebol também, dizendo que recebia essas mensagens, tinha esse tipo de visão. Muitas dessas histórias são engraçadas e outras são impressionantes pela fé que ele tinha e pela coincidência dos acontecimentos que ele dizia que ele sonhava.